Infelizmente foi dessa forma terrível que morreu o jogador Hugo de la Cruz dentro de campo após um raio atingir ele em cheio, pessoal, tudo foi filmado e as imagens são perturbadoras. Eu vou te trazer os detalhes aqui na matéria do portal CNN que diz assim, jogador morre após ser atingido por raio e as imagens são fortes. Isso, pessoal, estava no meio de uma partida, foi filmado, tá bom? E a gente viu o momento em que ele foi atingido, abre aspas aqui, para a matéria. O raio ainda atingiu outros quatro jogadores. Dentro desses quatro, pessoal, um está gravemente ferido por conta das queimaduras. Isso porque um raio é puramente energia elétrica, mas como a gente sabe dentro da física, uma energia elétrica pode virar uma energia térmica ali de calor, que gera esse calor que gera queimadura, que pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau, pessoal. Outro ponto a se ressaltar aqui ainda, de acordo com a matéria, é o seguinte, pessoal, a partida foi suspensa devido a uma tempestade, mas enquanto os jogadores saíam de campo, um raio atingiu o jogador Hugo Dela Cruz Mesa, de 39 anos, ferindo também outros quatro jogadores. Os jogadores lesionados foram transportados para um hospital próximo, um deles está em estado grave, crítico, devido a queimaduras graves. Ou seja, pessoal, começou a chover forte, a partida estava rolando, perceberam que poderia ser perigoso, o que fizeram? Pessoal, vamos sair de campo, vamos adiar essa partida, porque está perigoso jogar aqui. Só que, pessoal, foi o momento em que o raio caiu, atingiu um jogador, é o Dela Cruz, morreu na hora, recebeu essa descarga muito forte. Os outros quatro foram atingidos ali, meio que está próximo dessa região. Um deles ficou altamente queimado, altamente ferido, está em estado crítico. Os outros três a gente não tem muitas informações, porque o caso aconteceu no Peru, e lá a Andina, que é o meio estatal de comunicação, informou apenas isso. Não se sabe como estão os outros três jogadores, fora esse que está em estado crítico. Então, no todo, foram cinco jogadores. Um morreu, um está em estado grave, por conta das queimaduras, e os outros três a gente não tem ainda nenhuma informação. É uma situação, pessoal, bem atípica, mas quem joga futebol sabe que jogar na chuva é um dos grandes perigos, além de escorregar e uma trava da chuveira pegar no outro, é os raios. Desejo meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs, nesse momento tenebroso, pessoal.